Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Caio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cacitos E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais informações da 0.15.0 do Minecraft Pocket Edition, ok? Bom galera, muitos de vocês já devem ter visto mais cedo que finalmente saiu aí a Build 1 da 0.15.0 do Minecraft Pocket Edition, né? Tô trazendo aqui a notícia um pouco tarde, foi o horário que cheguei de trabalho, mas enfim, tô trazendo aqui pra vocês, beleza? Bom galera, como vocês podem ver, eu não estou usando ainda, porque deu problema, cara, tá tendo problema na Google Play brasileira Não estamos conseguindo atualizar com o Betatest e isso também gerou algumas especulações dizendo que essa atualização era fake, né? Porém não é fake galera, e é por isso que eu estou aqui com o Twitter do Daniel Aberto, aonde ele informou aí quando saiu a atualização, né? A Build 1 da 0.15.0 e também ele mandou pra gente o site com todas as informações aí que está nessa Build 1, ok? Então a notícia não é fake galera, realmente saiu a 0.15.0, porém muitos estão com problema pra atualizar, inclusive eu, cara! Então é isso galera, vamos lá, vamos mostrar aqui um pouquinho do que foi aí acrescentado nessa 0.15, beleza? Bora lá, vamos clicar aqui e aqui ele deu algumas informações, deixa eu traduzir pra português porque o meu inglês é uma bosta, mas vamos lá galera! Bom, deixa eu falar pra vocês um pouco sobre aqui essa atualização. Essa atualização, ela aí desapontou algumas pessoas porque ela praticamente foi feita para apresentar a Helms, né? Ela não tem mais nada adicionado, quem estava esperando o cavalo, o pistão, não veio adicionado nessa Build 1, só veio adicionado a Helms pra estar testando aí os bugs e tudo mais. Mas tenha calma galera, que vai vir também o cavalo e o pistão, vocês sabem aí que geralmente sai 14 Builds mais ou menos aí, então tem Build pra caramba pra adicionar o cavalo e o pistão pra gente ir testando até sair a versão final da 0.15, ok? Bom galera, então como eu disse, só tá adicionando a Helms, a Helms pra quem não sabe é aí um serviço pago de host da Mojan, onde você joga com seus amigos sem precisar tá roteando e nem nada. Tem o servidor dedicado da Mojan, só que tem um porém, né? Esse serviço é pago, por enquanto ele tá gratuito porque tá na versão de teste, mas quando sair a versão final ele vai ser um serviço pago, ok? Ele funciona 24 horas por sete, ou seja, ele funciona 24 horas do dia, então é um serviço bem bacana mesmo pra quem gosta de jogar com os amigos e tudo mais, ok? Bom galera, pra tá acessando a Helms você vai precisar ter uma conta do Xbox Live, ok? Pra quem não tem conta é bem fácil tá fazendo uma conta, se eu não me engano teve algumas pessoas que disseram que dá pra acessar com o e-mail da Outlook, então vocês tentem aí, eu ainda não testei porque como eu disse pra vocês, eu ainda não estou aí com a atualização nas minhas mãos, ok? Bom galera, então é isso, vamos esperar isso aí, mais buildys, eu espero de verdade que eles desbuguem isso, porque eu quero receber a buildy pelo beta test, porém tá com esse probleminha, né? Vamos ver se eles vão arrumar isso daí na buildy 2, a gente consegue receber no mesmo momento que todas as outras pessoas, ok? Então é isso galera, espero realmente que vocês tenham gostado, se você gostou já sabe, deixa aquele likezão maroto, compartilha e comenta porque é muito importante, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima, fui!